Música de Marília Mendon Música de Marília Mendon Respira fundo pra dizer Talvez você não consiga entender Mas veio melhor de mim Eu nunca pensei que o fim seria assim tão perto Mas pra ficar sendo sincero já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E se acabei te assustando Tudo tinha um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante Então me diz o que é amor pra você Até agora não consegui entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai ter que brigar Quantos eu te amo você vai despeçar Eu tenho amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer Eu sei que acabei te assustando Tudo tinha um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante Que prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consegui entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai ter que brigar Quantos eu te amo você vai despeçar Fazer o amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah Legenda por Sônia Ruberti